salve salve amigos do automobilismo virtual aqui quem fala é o zaca vou fazer um teste para consumo de pneu em situações de volta rápida e observar se o jogo simula realmente a questão climática temperatura de pista se muda um pouco com relação ao acerto do carro fazer um teste aí de criar um grande prêmio no marém à noite depois vamos testar de dia nublado depois de dia no ensolarado tempo limpo coloquei um setup padrão só vou diminuir o combustível para o carro ficar bem leve diminuir o carro ficar bem leve e já vou fazer o teste para o vídeo não ficar muito longo eu cortei as voltas eu fiz as voltas sem assistência só coloquei assistência de câmbio e deixei ali tração desligada e também deixei abs desligado para fazer o teste exatamente para saber o quanto consome de pneu aí quando as rodas travam na frenagem eu cortei as voltas vão observar que eu só coloco início e o fim da volta que o mais importante para saber o consumo de pneu se há alguma diferença se o jogo realmente simula a questão climática de horário ou é apenas o visual mesmo a perfumaria do jogo de gráfico vamos fazer o teste agora abrindo a primeira volta à noite colocando potência a primeira máxima de mistura e rs tá aí 21 primeiro teste 28 graus temperatura da corrida por volta da meia-noite o teste então aí no circuito do barém circuito dos cotonetes que muita gente adorou esse brilho aí que eles colocaram a mais no jogo sereno da noite aí do circuito e eu coloco ali as misturas aumento diferencial também para 100% para mostrar o máximo possível de desgaste de pneu em uma volta abrindo a volta e como é modo treino eu estou em 7% 7% desgaste dando uma volta vamos ver com quantos porcentos eu vou terminar de consumo de pneu em média ali os pneus à frente e atrás no circuito com o setup padrão o primeiro contorno aí do circuito é interessante saber que o consumo de pneu ali ele varia muito por conta de pressão os ajustes de setup do carro também e principalmente na pilotagem do piloto mas o fato é que o que mais simula 16% eu consumir completando essa volta vou abrir que o segundo teste agora 34 graus celsius tempo nublado tempo encoberto abafado vamos dizer assim aí no circuito de barém mesma coisa colocando a configuração máxima ali na hora de abrir a volta abrir a volta com 7% também de dia temperatura aí somando mais 6 graus celsius e o consumo de pneu pareceu ser o mesmo no setup padrão veja aí 7% variação muito pequena aí de porcentagem de consumo de pneu por enquanto não parece o horário interferir muito ali a temperatura de pista interferir muito tem outros jogos como project card já é mais acentuado já é mais acentuada essa diferença de consumo aqui no fórmula 1 encerrando a volta aí 16 17% quer dizer no nublado um pouco mais alta temperatura o consumo aumentou uma 1% só em cada roda em cada pneu concluir agora e vou abrir o teste no seco eu não deixei a volta toda já falei no início do vídeo volto reafirmo para o vídeo não ficar muito longo eu estou fazendo três testes aí agora o teste final aí uma corrida no seco no sol 36 graus ou seja 8 graus celsius a mais aí temperatura de pista quase 30 graus de clima ali de ambiente vamos abrir a volta novamente e encerrar a volta e vamos ver a diferença o fato é que o consumo de pneu do jogo vai muito mesmo da pilotagem o jogo é mais focado no braço mesmo então errar a tangência da curva frenar muito em cima espalhar demais exagerar um pouco também ali no uso da mistura do rs isso é o que interfere no consumo do pneu do jogo não é exatamente o clima é muito pouco talvez aí a gente vai ver a diferença na pilotagem da chuva mas em termos de mudança de clima o horário pelo menos temperatura você vê que a diferença é bem pequena abri ali a volta com o tempo seco a mesma coisa o consumo ali 6 7 por cento não mudou a volta de aquecimento vou concluir a volta e vamos ver a gente vai ficar na casa 16 17 também 16 17 por cento quer dizer a mesma coisa aumentou um pouquinho mais aí o calor mas pouca coisa claro que em ritmo de prova você vai gastar mais pneu que vai estar disputando posição vai pegar tudo de vento vai pegar o vácuo do carro na frente e aí você também tem a tensão da corrida você acaba gastando mais além do peso do carro o peso do carro também mais combustível aí tava combustível mínimo então tá aí pode fazer o teu ali uma derrapagem agora no final aí no clima encoberto e observando como subiu rápido olha lá como sobe rápido subiu aí já de 17 por cento 3 por cento tá aí galera espero que tenham gostado do vídeo deixa um like compartilhe para o pessoal mais novo aí que pegou o jogo agora